é mais um dia que quero que vocês achem o erro poucas pessoas vão ver mas hoje eu acordei com essa má notícia você vê desse lado aqui o escape tá grudadinho né ponteira sovinha ali e tal e aqui tá meia caída tá solta eu não sei o que aconteceu só que hoje também né provavelmente deve ter pego em algum lugar e a gente já vai solucionar essa aí sobe rapazes sobe aqui é o Matheus trazendo mais mesmo vídeo para vocês bom rapaziada já acordamos com essa linda notícia de bonita na sexta-feira acabei de buscar a Mercedes que acabou de fazer a revisão e agora a gente vai colar aqui no Vandão para ver de qualquer daquele talentão ó para quem não sabe aqui tio a gente tá o homem aqui ó ó aqui ó ó um naipão ó o fucão ó ó o family sabe tio D é então o extremo tá milhão mais dez a 10 lá no meio e mandando aquele talentão no escape né moleque ó ele aqui vandão como que você tá meu irmão na hora ou não acordei com uma notícia meio triste velho a ponteira da Mercedes acordou meio caída. É, tá aí? Tá ali, ó. Quer dar uma olhada? Vamos lá ver. Olha lá, olha a ponteirinha como que tá lá. Tá meio caidinha. E aí, o Vandão, eu falo pra vocês, rapaziada, escapamento no geral, cola no monstro. Fala pra vocês, se gostar de bagunça, é melhor ainda. Fala aí, ó, Vandão. Gente, se você quiser aumentar o bala também dá. Dá mesmo? Tem mais quantos alafador? Um só? Um só isso, né? Deixa aí, ó. Eu tô falando. A última vez eu vim aqui, o Vandão falou, não, Matheus, você é louco, vai. Já tá, ó, todo mundo me pergunta. Matheus, o que que tem nesses caras? Falei, ó, vai lá falar com o Vandão. Fala com o Vandão. Porque não tem esse cara, tem que ser estudado pela NASA, rapaziada. Matheus, você tá vendo que tá encostando lá de cá? Aham. Daí nós, é porque pegou, daí nós sentou ali, tá ali. Aham, entendi. Pra não ficar, derreteu o pala só, cara. Fechou. Fechou. É, as ponteironas ficam... Rapaz do céu, velho. Olha aí, é quase que gravar aqui ao vivo, aqui com vocês, velho. Quase. Olha quem chegou aqui comigo? E aí, nego, velho. Tá louco pra ver o bagulho que pode estralar, né? Nossa, barulho, eu gosto um pouco de barulho, né? Olha o que tem aqui. Cê é louco, cachoeira. Olha o que é ele. Olha o mestre. E aí, mano? E aí? Vou ter que voltar aqui, ó, acho que de madrugada, olha aí. Vai aguentar aí? Eu vou esperar, vou esperar aqui. Entra aí, eu levo uns candões, Demorou, meu irmão. Só as Lancerlifts. Isso daí, assim. Abre mais um escape, né, irmão? Um pouquinho? E o pai vai fazer mais barulho que o que tá fazendo? Tá pouco. Ah, tá sim. Tem dois abafadores ainda, tio. Ah, a gente pode tirar um. Só mais um. Só vou deixar o cotoquinho. Esse carro aqui em Londrina, eu conheço de longe. Esse aqui em Londrina. Ainda bem que não sai da garagem. Aham, não. Sai não. Sai sozinho, tipo Transformers. Tipo Transformers. É, mano. Tô mexendo o escapão nessa aqui também. Escapão aí, esse 10 ficar louco, hein, véi? Rua o bagulhzão, Paulinho. O que é isso? São as 10? Aonde vai sair? Suf. A maldade do bagulho aqui. Cê tá doido, rapaz. Vou ter S10 hoje. Ô, louco, Vandão. Hoje é o dia das S10, hein? Rapaz do céu. Olha. Cê tá doido, tio. Não, esse daí zona braba também, véi. Tudo pra não direto, viu? Eu vi ali a maldade ali. Não, cai. Que dano, gente. É isso aí. Olho confusão. Rapaziada, chama o problema. O que que deu aí, senhor? Soltou a borracha? Ah, quebrou, né? Entendi. Então, aí tá meio que prensando isso aqui do outro lado, entendeu? E, rapaziada, surpresa. Só tem um abafador. Se tivesse dois abafadores aí, dá pra tirar. Mas se colocar, deixar, vai ficar direto, véi. Aí fica... Ima de polícia. Fala aí. Aí não dá, véi. Só deixar só o cano. Só brincar, mãe. Aí, Vandão, surpresa. Só tem um abafador. Só tem um, né? Se tirar, fica direto. Ah, então... Não dá, né, véi? Não, não. Aí, então, fica muito barulhento. Fica... A polícia pega, se vai ser preso. É, lá. O Vandão, ele fala isso aí com vontade de falar. Vamos tirar tudo. Ah, lá. Eu tô ligado. Nada, fica tranquilo. Ah, lá. Não, mas vamos arrumar ali. Deixa assim, então, por enquanto. Deixa lisinho, né? Tranquilinho. Beleza? Fechou, é isso aí, né? Pau no gato. Fica tranquilo. É, meu amigo. Vou falar pra você, viu? Olha aqui. Aqui tá alto. É diferente. Aqui é negócio diferente, meu amigo. Vai mandar pra trás lá, saída? Vou jogar no meio aqui. Ah, eu acho mais da hora. Tava aqui, rapaziada. Vou jogar pra cá agora, vai ficar da hora. Quantos polegadas? Acho que é quatro, senhor. Nossa senhora. Diretão. Vai deixar direto ou não? Não, não. Vai colocar um abafador, né? Vai colocar um abafadorzinho. É, igual eu tô... Eu tava torcendo pra que tivesse dois abafadores na Mercedes, mas eu tava com um. Se tirar, vai ficar direto. Não fica demais, né? Talvez no infusor também. É, né? Ah lá. Não dá. Gosta do barulho, né? Não dá, né? Não dá. Ô, rapaziada, não é por nada, não, tio. Mas olha esse carro, tio. Que ano que ele é? 79. Nossa, 79? Meu Deus do céu. Aí, ó. Qual modelo o quê, Joe Pallus? Esse aqui? Comodoro. Comodoro? É, Comodoro só. Aí, a maldade. Pega, filho. Vou falar assim. Olha a interna do bagulho, tá? Tá achando que o bagulho é pelo só? A externa? Ó. Pelo, filho. Até o radinho da época. Que foda. Que da hora. Deu a maldade. Pra quem gosta. O caracolzinho pequeno, né? Graças a Deus. Meu Deus do céu, tio. Isso aqui eu vou falar pro cê, velho. Tá louco. Aí, rapaziada. A linha daça. Aí, ó. Sabe, Andrezão? Go family. Vou falar pro cê, hein, tio. Tem que respeitar. E aí, meu Deus do céu. Agora eu tô atiçado, hein. Não sei se eu deixo direto ou não. Ai, cara. Esse mandão deixa eu... Ele só falou assim. Traz segunda que eu tire. Eu deixaria direto. Só pra ver o estralo. Só pra ver o estralo, né? Só pra ver o estralo. No final de semana. E a polícia pegando. Só pra ver o estralo e a polícia pegando, né, mandão? É. Agora o tropeito, tá? Não, mas daí não vai pegar, né? Não vai esquentar. Oi. 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 Vamos ver. Ai, agora eu tô ansioso, hein. Vixe Maria do céu. Que mulher tá falando, hein? Eu vi ela enchendo. Ficou cabuloso, hein. Vamos na mula. Vai andar pra você andar agora pra você ver. Agora tá feita, hein, mandão. Demorou. Segunda-feira aparecer pra nós deixar ela tudo certinha de novo. Tranquilo. Vamos brincar um pouquinho, né? Vai nessa. Falou, Matheus? Valeu, amigo. Ó, quem precisar também, ó. Vira aqui. Mandão, escapamento. Demorou? Qual o endereço aí, mandão? O pessoal quer saber? Boa, Forba Gato, 495. É, ó. Londrina-Paraná. Encosta e venha ser feliz. Ficou pronto. E agora a gente tem que ir pro lugar mais de boa pra chamar. Então é a reserva da reserva, velho. Hoje é sexta-feira. Eu vou ficar no sábado e domingo. Na segunda eu tô mandando ali pro Vandão pra já arrumar isso aí pra ficar zero, mano. Tá ligado? É um bagulho que a gente tem que poder gravar, vai mostrar o conteúdo pra vocês. O pessoal que tem dúvida aí, às vezes, né, mano? Como que fica a Mercedes solcando. Agora tá solcando, velho. E aí deixamos o negócio ali mais fácil pro Vandão depois dar soltando, tá ligado? Ó. Moleque do céu. Ficou braba, velho. Deixa eu gravar da mão, moleque, com vocês. Vou até abrir o vidro pra vocês verem. O bagulho tá muito alto, velho. Ó. Moleque do céu. Ficou alto, velho. Não, não dá pra ficar assim, não. Você tá louco. Eu tava escapando, pá, o negócio tudo certinho. Outra qualidade, tio. Mas a turbina ficou... Meu Deus. Meu pai amado, velho. O trem tá desandado, velho. Meu pai amado. Aqui dá pra... O povo vai abrindo. Ó. Meu Deus do céu, tio. Meu Paraná do céu. Eu quero ver a reação dos moleques. Meu Deus do céu. Eu quero ver muita reação dos moleques. Os moleques não tá esperando isso aqui, tá ligado? Bom dia, garotada. Boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui, ó. Mais um dia magnífico da minha vida. E hoje... Tamo de meca. Só o cano. Rapaz. Ó. Puta que pariu, velho. O bagulho eu vou falar pra você. Você tá louco, velho. Eu já tô morrendo de vontade de colocar de novo. Vocês não tá entendendo. Juro pra vocês. Vocês não tá entendendo, não. Vamos ver, mano. Meu Deus. Eu tô... Olha, eu não sei nem se dá pra mostrar as pedras. Tá tudo arrepiadinho. Vou falar pra você. Ficou muito cabuloso. Não sei pelo vídeo como que tá, mano. Mas... Pessoalmente, o bagulho tá cabuloso, tá? Chega a tá... Estranho. O bagulho tá... Cabulosíssimo, velho. Você tá doido. Tá vendo o bagulho? Meu Deus do céu. Olha o que eu acabei de fazer. Olha aí, paizão. Como é que tá? O escapão tá malinhento? Olha aí, velho. Cadê? Faz aí. Olha isso aqui, velho. Cara, velho. O cara veio querer trocar a Ferrari na Audi, eu não quis, não. Quero ver o coach daqui, como é que fica. Não, tio. Você não tá entendendo. O outro quando, escapão? Ô, o mandão é louco. Ele cortou um cotoquinho ali. Tá só a frente? Não, tá o resto. Mas tá essa balada. Vai lá, curte o final de semana lá. Curte lá. Curte lá. Vai lá. Faz barulho lá. Mano, você não tá entendendo, não. Nossa, você tá louco, tio. Eu tô... Ixi, eu vou ficar longe do trem aqui. Vai lá pra você. É a cara do... Tá parecendo uma belina. Enfim, rapaz. Tô aqui em casa já. Vocês viram que eu peguei a reação um pouco do pessoal. Porque, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu literalmente esqueci que ia gravar mais. O pessoal tava em outra vibe. Entendeu? Quando a gente tá em off, assim, a gente prefere tá... É um tempo pra gente conversar. Enfim. Eu ia gravar dois vídeos separados. Mostrando pra vocês como ficou a Mercedes Sol Camp. E como foi a reação dos meus amigos. Porém, eu já fiz esse vídeo da Mercedes Sol Camp. Que a gente tinha cortado ela sem o Don't Pipe. Mas, né, ela tava sem o Cano. Hoje ela tá com o Don't Pipe. Mas... Vocês deram pra perceber também como que tá e tudo mais. E eu preferi não esticar a chiclete. Pegar somente a reação dos moleque, tá ligado? E gravar pra vocês. Foi pouco. Porque, igual eu falei pra vocês. Depois que eu parei de gravar ali. A gente trocou mais em tudo. O pessoal já teve que vazar. E foi isso, mano. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Foi bem a reação do pessoal. A reação, a reação. Que eles nem sabiam que eu tava colando. Mas... É isso. Amorou? Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o likeão pra gente. Se inscreve no canal daquele jeito. E é isso, rapaz. Daquele modelão. Amorou? Tamo juntão. Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Já saiu em todos os dias. Fica atento. Até ficar no louco. Às vezes eu esqueço de gravar alguma coisa. Às vezes... Enfim, mano. Tá loucura. Mas... Vamos manter o foco. Um vídeo por dia. E... É isso. Muito louco chegando. Muita coisa da hora chegando. E é nóis. Tamo juntão, rapaz. Valeu. Forte abraço. E é nóis. Fui.